Quem tem mulher que namora, quem tem porra empacador Quem tem a roça não mato, me chame, que jeito eu dou Eu tiro a roça não mato, sou a lavora melhora E eu corro empacador, eu corto ele na espora E a mulher namoradeira pode ver que nós namora Na beirada do telhado é morada no coitelo Sanhaço de empena verde mora no pé de martelo O galho da laranjeira sabe a peito amarelo Os braços nessa viola, praia Lopes e Marcel Quando eu entro nunca tira, os meus pés são dois martel Joguei até me apanar com aquele de um sol que eu morri Foi grande a minha surpresa, quase não acreditei Meu coração disparou quando a garrafa puxei Para ser somente minha Uma sereia rainha do fundo da água eu tirei A chassa não dá rasteira e derruba a gente A língua da fechadura não faz fofó Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei do avesso e não sou pipoca Tião, carreiro e partinho fez o povo arrepiar A multidão aplaudia a plateia deliar A Anopes e Marcelo também tem o seu lugar E a tradição da viola morrer não vamos deixar A Anopes e Marcelo também tem o seu lugar Eu, no meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor aprendi a lição São coisas divinas no mundo São coisas divinas no mundo Que tem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Fazendo pra dentro da gente Fazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar O universo se fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz O mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso chão Cantando interpreta a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando interpreta a poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta buscando a canção Com minha miola no peito Meus versos são feitos Pra o mundo cantar É a luta de um velho talento É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Sem nunca cansar